Chuva chega ao recôncavo e deixa a cidade de Cachoeira embaixo d'água. Corpo de mulher atropelada no Campo Grande é enterrado. Mãe da vítima continua internada em estado grave. Ambulantes recuperam mercadorias apreendidas no centro de Salvador, mas não sabem onde vão trabalhar. Indústria de sucos e vinhos vai ampliar a produção na Bahia e anuncia nova fábrica. Especialistas alertam para risco das dietas milagrosas de emagrecimento disponíveis na internet. Esporte. Bahia homenageia ídolos da conquista do Brasileirão de 1988. Já o Vitória continua em busca do novo técnico. Exposição reúne fotografias de Pierre Verger publicadas nas décadas de 1930 e 40. O TV Notícias começa agora. Boa noite. Várias regiões da Bahia estão sofrendo por causa do temporal que vem causando prejuízos e transtornos à população. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, emitiu um alerta para Salvador e parte do interior do estado. A chuva que atinge a Bahia já chegou ao recôncavo e deixou a cidade de Cachoeira embaixo de água na tarde desta quinta-feira. Em apenas meia hora, o temporal alagou ruas e deixou moradores ilhados. Nessas imagens compartilhadas por aplicativos de mensagens, é possível ver que em alguns pontos da cidade, a água chegou à altura do joelho. Na BR-101, trecho de Itapebe, no sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal precisou interditar parte da pista. O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado da Bahia, o INEMA, emitiu um alerta de chuva para Salvador e parte do interior do estado. O objetivo é deixar atentas as defesas de serviços municipais quando há eventos climáticos que possam ocorrer. O que aconteceu especificamente nessa última nota, nessas últimas 48 horas, choveu muito intensamente nessas regiões do estado. E com a previsão ontem, no final do dia, que continuaria chuva ainda pela madrugada dentro, A equipe de meteorologia do INEMA emitiu uma nota no final da tarde de ontem, relatando de que a agregação de mais volume de água nessas regiões poderia, em áreas específicas, causar algum tipo de dano. Amigos, familiares e parentes foram ao cemitério do Campo Santo, aqui em Salvador, prestar as últimas homenagens à Carla Beatriz Santana, uma das vítimas do acidente no Campo Grande, na última terça-feira. Carla Beatriz tinha 37 anos e morreu na última terça-feira, a caminho do hospital, depois de ter sido atropelada na frente do Teatro Castro Alves. A mãe dela, que também foi vítima do acidente, continua internada em estado grave no Hospital Geral do Estado. Emocionados, amigos e familiares foram ao Campo Santo prestar as últimas homenagens. Muito abalada, a filha foi amparada pelos familiares. De acordo com Marcela, a irmã era uma pessoa centrada e a fatalidade interrompeu sonhos e planos de Carla, que estava prestes a sair de férias do trabalho e planejava viajar. Operadora de telemarketing, bióloga de formação e professora do Estado, ela era a noiva e deixa uma filha de 19 anos. Ela explicou ainda que a mãe tinha ido levar a filha ao ponto de ônibus quando tudo aconteceu. Ela passou no trabalho de minha mãe, que minha mãe trabalha ali no Campo Grande, e aí minha mãe desceu para levar ela no ponto do ônibus, e aí me aconteceu essa fatalidade. Ela se encontra ainda em estado grave no hospital, mas estamos todos em oração. Eu peço também a todo mundo que quem ore, que coloque, o nome dela é Rita de Castro, e eu coloque o nome dela em oração, porque nessa hora a gente tem que ter fé. Isso que é a única coisa que sustenta e ajuda mesmo a gente, só é a fé. Durante o enterro, os amigos pediam justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Esse caso está sendo investigado pela primeira delegacia territorial dos Barris. O nome da motorista envolvida no acidente é Ocridalina Maria de Oliveira das Virgens. Já o nome do motorista do ônibus e o conteúdo dos depoimentos não foram revelados. Um dia após nova confusão na Avenida Joana Angélica, no centro de Salvador, os ambulantes que conseguiram recuperar as mercadorias voltaram ao trabalho, mas ainda não sabem para onde serão relocados. Segundo os ambulantes, a manifestação foi motivada depois que os fiscais da prefeitura tentaram proibir que eles permanecessem no local. Com a negativa, a Guarda Civil Municipal foi chamada, o que teria iniciado o confronto. Eles não levaram minha mercadoria, mas eu perdi a mercadoria porque eu não pude trabalhar, né? Porque eles deram um tiro de borracha na perna de meu filho, na hora que eu soube que meu filho tomou um tiro, eu desmanhei e minhas filhas me pegaram um jeito e me levaram pra emergência. Então eu perdi minha guia do mesmo jeito. Eu tenho certeza que o prefeito não mandou o Guarda Municipal agredir os ambulantes, que são pais de famílias, entendeu? A gente quer que o prefeito sente na mesa com a gente pra ver uma solução, pra colocar os companheiros, entendeu? O que precisa é trabalhar, que não é fácil estar na rua no sol quente, lutando no dia a dia, pra levar o pão de cada dia pra casa. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública disse que a operação realizada aqui na Avenida Joana Angélica foi uma ação de fiscalização programada e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Sindicato e associações dos ambulantes aqui da região. Disse ainda que o objetivo foi garantir a fluidez do trânsito e o direito de ir e vir dos pedestres. A ação de retirada dos ambulantes da Avenida Joana Angélica dividiu opiniões. Já tem várias reclamações desse pessoal aqui, porque trata-se de código de trânsito brasileiro. Isso aqui é pista, ele não pode se instalar em cima da pista. E se você observar, as pessoas andam pelo meio da pista se sujeitando a um atropelo. Não era pra eles estarem aí instalados. Atrapalha, atrapalha não, mas eu não preciso trabalhar, né? Todo mundo tem que sobreviver. Eles vão botar onde o pessoal? A CEMOP diz que as reclamações sobre o comércio ambulante informal na região são frequentes. A secretaria informou ainda que notificou os ambulantes nas últimas duas semanas, pedindo que liberassem as calçadas para garantir a passagem dos pedestres. Essa mulher disse que a notificação realmente foi feita, mas com o anúncio de que os ambulantes seriam colocados para trabalhar em outro local. Eles vieram, entregaram papel, dizendo que ia colocar cada um ambulante que ia irregular em uma barraca, ia dar uma barraca, ia colocar a gente para trabalhar como outros trabalham, outros aqui na rua trabalham. E aí, como é que ele ia tirar a gente daqui, que ia tirar a gente daqui e não tem um local específico para colocar a gente? A gente ia ficar onde? Vai viver a mercê? Quem é ambulante aqui afirma que o desejo é trabalhar na legalidade e pagando a taxa para ter um ponto de venda. A gente não quer sindicato. Sindicato não existe. Existe a gente ambulante se organizar, arrumar a cidade, tá bagunçada, entendeu? Botar uma fiscalização adequada, entendeu? Para arranjar cada um pontinho para o pessoal poder trabalhar. Falou e disse. Primeira-feira dos Territórios de Identidade da Bahia reúne até amanhã mais de 100 expositores e foca na sustentabilidade. Roupas, artigos de decoração, artesanato, acessórios, alimentos e até móveis. O ídio Boni de Tupinambá percorreu os 326 quilômetros que separam Olivença de Salvador para participar da primeira edição da Feira dos Territórios de Identidade da Bahia. Estamos mostrando aqui a nossa cultura, né? Que nós fazemos aqui, nossos artesanatos. Realizada pelas Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Urbano, de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação, a feira reúne mais de 100 expositores. Destaque para as associações formadas por agricultoras familiares. É bom para eles conhecerem nossos produtos, se a gente quiser entregar, também tem como. A gente tem um grupo de mulheres que produzem lá, na comunidade. Aumento um ponto mais alto porque a gente participou dessas feiras. Agora a gente está tendo esse ponto mais alto das mulheres rurais. Tudo mande famílias e agricultoras rurais. O evento é uma homenagem pelos 10 anos do Conselho Estadual das Cidades e fecha o ciclo de atividades de 2018 da entidade. Sustentabilidade e aproveitamento de resíduos dão o tom à feira, que ainda conta com apresentações artísticas e culturais. A feira está bem diversificada. A gente tem alimentos, tem a arte, tem a parte de meditação e cura, que a gente trouxe novidades nessa área. A feira pode ser visitada nesta quinta e sexta-feiras, sempre das oito e meia da manhã às seis da tarde. Está instalada no estacionamento interno do prédio que abriga as secretarias e fica na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, número 550. A programação completa pode ser conferida no www.cedur.ba.gov.br. Veja a seguir, especialistas alertam que dietas milagrosas de emagrecimento disponíveis na internet são um risco para a saúde. E agora vamos conferir nas imagens da Secretaria de Segurança Pública do Estado como é que está o trânsito na Avenida ACM, parado, no lado da faixa, ao centro ali, fluindo até bem, mas é típico para o horário. Afinal de contas, são 18 horas e 9 minutos. Apostador do interior da Bahia fatura quase 4 milhões de reais na Quina. Este é um dos destaques do Giro de Notícias de hoje. Um apostador do município de Sobradinho, no território de identidade Sertão do São Francisco, acertou as cinco dezenas do concurso 4843 da Quina. O ganhador vai receber o prêmio de R$ 3.994.377,56. Os números sorteados foram 52, 67, 71, 72 e 79. O prêmio estimado para o sorteio de logo mais às 8 da noite é de R$ 600 mil. Foi publicado no Diário Oficial do Estado que a Marçol Engenharia venceu o processo de licitação da reforma da sede do Arquivo Público do Estado da Bahia. Está no plano de execução da reforma do prédio, serviços como vedações e melhorias nos revestimentos, reforma dos pisos no forro, impermeabilizações, restaurações de móveis, pintura, instalações elétricas e iluminação externa. Nos últimos quatro anos, 32 distritos integrados de segurança pública foram inaugurados na capital, região metropolitana de Salvador e cidades do interior. O modelo depende do porte da cidade. As unidades do DIZEP podem reunir em um só local os serviços das polícias militar, civil e técnica, além do corpo de bombeiros. Foram investidos mais de R$ 94 milhões no projeto inédito no país. Indústria de sucos e vinhos assina protocolo de intenções com o governo do Estado para ampliar a produção na cidade de Casa Nova e construir uma nova fábrica no município de Barra. Representantes do Grupo Miolo e o governador Rui Costa assinaram protocolo de intenções para ampliação da unidade de Casa Nova e para a implantação de uma fábrica de suco no município de Barra, municípios do norte do Estado. Com isso, nos próximos dois anos, a vinícola Terra Nova, pertencente ao Grupo Miolo, localizada no município de Casa Nova, no Vale do São Francisco, irá investir R$ 30 milhões para ampliar a unidade de produção de vinhos destilados e espumantes produzidos na Bahia e implantar uma nova linha de fabricação de sucos. Assinamos um protocolo de intenções da ampliação do que eles já produzem. Vamos passar a produção para 4 milhões de garrafas na fábrica existente lá. E vamos ter uma nova unidade da Miolo no município de Barra, onde ficava uma fábrica lá de propriedade da Sudique, a Barra Frutos. Esse novo projeto que é na área de sucos, o suco de uva no Vale do São Francisco, na Bahia, é uma região próspera para essa elaboração, onde se tem duas colheitas por ano e a possibilidade de você fazer sucos o ano inteiro. Então, para os sucos naturais, sucos integrais de uva sem conservante, naturais, seguramente é a melhor região do Brasil para fazer esse tipo de bebida, esse tipo de suco. Os projetos já contam com investimentos garantidos. 20 milhões financiados pelo Banco do Nordeste. Estamos ampliando os recursos para custeio. Estamos também, devemos disponibilizar recursos para a ampliação da unidade de produção de Casa Nova e também para a unidade nova que se abre lá na região de Barra. Além da Miolo em si, o entorno do que a Miolo traz para a região de Casa Nova, como, por exemplo, o enoturismo. O banco financia também atividades relacionadas lá com o vapor do vinho, tudo girando em torno da Miolo, atraído pela Miolo, e envolvendo outros empreendedores e gerando desenvolvimento e emprego para a região. Portadores de diabetes do tipo 1 que recebem acompanhamento médico nas unidades básicas de saúde de Salvador vão poder ter acesso às canetas de insulina adquiridas pelo Ministério da Saúde. O aparelho é mais fácil de usar e ainda tem a ação mais rápida. A Bahia vai receber um lote de 2.160 canetas de insulina adquiridas pelo Ministério da Saúde para os pacientes do SUS. Embora o Estado já forneça a substância em caneta desde 2012, a novidade é que a insulina contida no dispositivo é de ação mais rápida. Ela vai reduzir muito a chance do indivíduo vir a ter hipoglicemias, que são quedas severas de açúcar no sangue pós-refeição. O Brasil é o quarto país do mundo em números diabéticos. São 14 milhões de brasileiros que têm a doença. É o caso de Seu Jorge, que para se tratar, utiliza comprimidos e a insulina. É mais agradável usar a caneta, porque é mais fácil de usar do que a seringa. A seringa, às vezes, a gente pega uma aveia ou qualquer coisa e dá sempre um hematomazinho, que é chato. Para este endocrinologista, a distribuição da caneta é um avanço para o SUS, mas o aparelho será distribuído apenas para os diabéticos tipo 1. Essa distribuição vai ser feita através dos centros de referência, aqui no caso de Salvador, no CEDEBA, no Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado, e também descentralizada na rede pública através dos núcleos regionais de saúde. O paciente precisa estar de acordo com as regras que o Ministério estabeleceu, ou seja, ser paciente portador de diabetes do tipo 1 e requerer e ter necessidade de uso de uma insulina de ação ultra rápida, ter receita médica e acompanhamento médico regular. A gente continua falando de saúde. Em busca do corpo ideal, muita gente recorre a dietas milagrosas de emagrecimento disponíveis na internet, mas os especialistas alertam para os riscos desses regimes mirabolantes para a saúde. Para emagrecer, antes de tudo, é preciso adotar hábitos de vida saudáveis. Algumas pessoas também estão recorrendo à acupuntura. Fadiga, dores nas articulações e sobrepeso. Foram esses problemas que levaram o João a querer mudar os hábitos. Ele diz que chegou a procurar acompanhamento profissional, mas com a demora dos resultados, foi atrás de ajuda na internet. Pesquisa aí, aquela de tomar só limão, aquela de tomar só... Ficar com fome, na verdade, o dia todo, né? Para tentar perder um peso imediato para uma festa, para uma coisa do tipo, entendeu? A frustração de João pode ser maior ainda para outras pessoas e se tornar um problema sério de saúde. Transtornos como bulimia e anorexia podem surgir nessa busca por resultados rápidos. A primeira coisa que a gente precisa aceitar é o nosso biotipo, né? E muitas vezes, na comparação, isso já não funciona. Eu vou querer ser alguém que eu nunca vou conseguir ser. Se ter dificuldade para emagrecer é um problema para muita gente, perder peso rápido demais pode não ser considerado um processo saudável. Regimes ruins podem reduzir o colesterol bom, que protege contra doenças cardiovasculares. Além disso, pode acontecer o efeito sanfona com o corpo. Aquele do engorda emagrece e levar a um quadro de obesidade. Tem que mudar os hábitos, mudar o estilo de vida, né? A pessoa precisa assumir aquela dieta ali para a vida dela. Para um estilo de vida saudável, a dieta, segundo especialistas, deve ser encarada de maneira lenta e controlada. A perda de peso deve ser gradual. Uma alimentação bem variada, colorida e evitar gorduras e açúcares são alguns passos. Mas, para não errar, o ideal é primeiro buscar um especialista. Para que esse nutricionista faça o ajuste da alimentação, né? Do paciente, a quantidade que ele vai comer, os melhores alimentos para esse paciente. Essa dieta bem colorida, rica em frutas, verduras e legumes e sem gorduras, faz parte da rotina de Priscila. Em 2001, ela pesava quase 100 quilos e perdeu mais de 30 depois de fazer uma cirurgia bariátrica. Para não voltar a engordar, come bem e descobriu que a acupuntura também auxilia na perda de peso. Agora eu tenho uma alimentação saudável, sou acompanhada pelo nutrólogo, pelo nutricionista e principalmente com a acupuntura. O que eu faço semanalmente me ajuda em relação à insônia, que me fazia comer muito antigamente, porque eu dormia muito mal, então eu comia pela noite. Então, assim, me ajudou na insônia, na questão da ansiedade, estar mais tranquila. Como é que a acupuntura age? Ela faz um equilíbrio nesse paciente. Então, com consequência disso, ele acaba tendo menos vontade de comer, mais equilibrado, dormindo melhor. Então, você dormindo melhor, você merece um dia melhor e a partir daí você acaba tendo sua vida mais regular. Está sendo realizada no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, o Festival do Cria, que reúne várias linguagens artísticas. A nossa repórter Darly Martins está lá e tem outras informações ao vivo. Boa noite, Darly. Qual é a programação de hoje? Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos. A gente está aqui ao vivo no Teatro do Sesc Pelourinho para falar deste quarto ano do Festival Arte e Educação, que além de reunir os jovens, também oito países da língua portuguesa estão participando desse festival, desse evento que vai até amanhã. Por enquanto, estava acontecendo aqui do lado o ensaio de uma apresentação teatral que aborda o extermínio da juventude negra. Os detalhes da programação a gente vai saber melhor agora com a coordenadora geral do Cria, a Bete Vieira. Boa noite, Bete. Destaca para a gente aí o que vai ter durante essa programação até amanhã e a proposta desse evento. Bom, o Festival de Arte e Educação do Cria, Cenários de Cidadania, abriu ontem no Museu Nacional Afro-Brasileiro, de Cultura Afro-Brasileira, aqui no Pelourinho. E seguimos no Teatro Sesc Senac, na Arena do Senac, onde nós estreamos ontem um novo espetáculo do Cria, Quem Disse, né? E hoje estamos apresentando o Pra Lá de Tempo, que fala, aborda a questão do extermínio da juventude negra. E amanhã a gente vai estar estreando com a peça Iadere, que retrata uma cena aqui no Pelourinho. E a gente quer convidar a toda a cidade de Salvador, a todas as comunidades da cidade, para estar com a gente aqui, prestigiando o festival. É uma alegria muito grande, a gente está comemorando 25 anos de resistência criativa, trabalhando em prol dos direitos humanos, na área da criança e da adolescente. A gente está aqui recebendo a rede Vozes de Nozes, que reúne oito países da língua portuguesa, inclusive o Brasil. Então a gente está muito feliz, a gente tem Angola, Moçambique, Timor-Leste, enfim, a gente tem esses países todos aqui com a gente. Então a gente espera todos aqui no Teatro Sesc Senac, amanhã às 18h30 e hoje às 19h. Obrigada, Beth, pela participação do TV Notícias. Jonathan, voltamos com você. Valeu, Dar. Obrigado pelas informações. Já antecipamos aí a agenda cultural, né? A seguir, tem um esporte com as homenagens à ídolos de 1988 do Bahia e o Vitória continua à procura do novo técnico. E você vai ver também a exposição de fotos de PRVG dos anos 1930 e 40, antes da chegada dele à Bahia. Agora a gente fala de futebol. O Bahia comemora no dia 19 de fevereiro do ano que vem 30 anos do título brasileiro. Uma cerimônia hoje relembrou essa conquista. A cerimônia no Palácio Tomé de Sousa, sede da Prefeitura de Salvador, reuniu três décadas depois alguns dos atletas que fizeram história no Esporte Clube Bahia, com o título de bicampeão nacional de 1988. Ídolos da torcida tricolor, Ronaldo, Charles, João Marcelo e o então presidente do clube, Paulo Maracajá. Foi o maior título que nós ganhamos. E com muita recordação, nós temos o coração do bairro campeão brasileiro. Torcedor declarado do esquadrão, o prefeito Assemi Neto foi homenageado pelo presidente Guilherme Belintani. Um dia muito feliz para mim, estar sendo homenageado por aqueles que são meus ídolos. E pela Associação dos Campeões de 88, que presenteou o gestor municipal com uma placa de primeiro sócio da instituição e uma réplica da taça de 88. A Associação não visa só valorizar os atletas, é também fazer trabalhos sociais e escola. Eu já fui em várias escolas da palestra, falar dessa conquista, da trajetória, como eu cheguei nesse título. Esse título é um título importante para o futebol da Bahia, que nós temos que lembrar, valorizar quem conquistou e comemorar com os torcedores, porque o torcedor do Bahia, ele canta na Fonte Nova, que 59 é nosso e 88 também. Uma tarde para relembrar aquela data emblemática, o dia da conquista do bi-brasileiro no Beira Rio, sobre o Internacional. É um marco no futebol brasileiro, um clube como o Bahia, que foi o primeiro campeão do Brasil, já reconhecidamente, e ganhar o título de bi-campeão, num sistema já consolidado da época, e a gente poder fazer parte disso, acho que é mais do que enaltecedor. Completando agora 30 anos, possa estar em evidência, principalmente na cabeça do torcedor, ficar relembrando daqueles momentos, ficar assistindo o jogo da final, tudo isso vai reviver. O Vitória espera definir o novo técnico até domingo. O rubro negro desistiu de Gilson Kleina. O salário pedido pelo treinador foi considerado fora da realidade do clube e pela diretoria. As negociações com o Guto Ferreira também não avançaram. Bem, a Galeria Fundação PRVG está com a mostra Janela para o Mundo, com fotografias publicadas nos anos 1930 e 1940, antes da chegada do artista aqui na Bahia. Com o tema Janela para o Mundo, a mídia em Verger nos anos 30, fica aberta ao público até março de 2019, na Galeria Fundação PRVG na Praça da Sé, a exposição que traz fotografias do artista publicadas nas maiores mídias impressas europeias entre 1930 e 1940. Além de imagens feitas pelo próprio fotógrafo. As obras são descritas por profissionais que desenvolveram a mesma arte como deslumbrantes e assombrosas. Tem uma dimensão, tem uma profundidade, tem um alcance e uma qualidade estética que é fascinante, é assombroso. Cada vez que a gente vê um novo livro, uma nova exposição, a gente vai redescobrindo novos aspectos da obra dele e parece uma coisa que não tem fim. É meio mágico. Quem acompanha o trabalho de Verger admira o olhar sensível que ele tinha, principalmente quando se trata das obras relacionadas às matrizes e raízes africanas. Ele tem um olhar único para a pessoa humana. Ele é capaz de construir histórias num átimo de segundo, num clique de um retrato. E a gente vê isso na exposição. Neste ano, a Fundação PRVG completa três décadas. E quem vier aqui na Galeria, na Praça da Sé, vai se deparar com 30 das mais de 60 mil imagens guardadas ao longo dos anos pela instituição, que intitulou Verger como mensageiro livre. Ele era um absolutamente livre. Ele nunca pagou preço, nunca se... nunca deteve nada do que ele estava pensando. Não pagou preço a ninguém. Vivia sozinho, fazia essas coisas todas, exibia quando pediu a ele, mas tinha como objetivo estudar tudo isso e registrar essas fotos todas. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. E aí 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 E aí